Bom, agora nós vamos conversar com o nosso entrevistado, o Michel, que já se encontra aqui, é lógico, no nosso estúdio, e hoje nós vamos falar do empreendimento, né, que ele já está aí há três meses com a Garapeira Celeiro, que é muito bacana. E ele só trabalha com produtos de qualidade mesmo, que vale a pena vocês estarem acompanhando. Ele, além da Garapeira que ele já trouxe nos litros para mostrar para vocês que vocês podem comprar desta forma, vocês podem comprar tanto uma garrafa maior, menor, e eu acho que ele vende até a garrafa também, se vocês quiserem comprar para pôr água na geladeira, viu? Aqui se faz qualquer negócio. E também tem esse café dourado, que é um café espetacular, gente, é um café muito bom para vocês. Tem o mel, tem o queijo, tem o doce também, tem o doce de leite de Minas, e olha, ah, vende-se até a mesa, viu? Ele vende mesa, ele vende cadeira, principalmente as cadeiras, as cadeiras são lindas em madeira, tanto em madeira natural dela, né, crua, e também ela pintadinha, né, a pretinha. Gente, é um espetáculo essas cadeiras, são dobráveis, elas quase não ocupam espaço a partir do momento que você não está mais utilizando elas. Você pode dobrar todas, deixar num cantinho, está tudo resolvido. Chegou a visita? Daí você vai buscar as suas cadeiras e fica tudo muito bonito, ok? Boa noite, Michel, tudo bem contigo? Boa noite, Tamires. Bem, e você, como vai? Eu estou ótima, é um prazer muito grande poder receber aí um parceiro da Cicred no programa no dia de hoje e para falar da sua empresa. Prazer é todo meu, imagina estar aqui num programa tão bacana, importante como o seu. Muito obrigada, eu que agradeço. Michel, o que que levou você a montar essa garapeira celeiro? O principal, Tamires, foi não ter um caldo, uma garapa com qualidade, com higiene, feito com amor. Porque eu trabalhando aí, praticamente durante seis anos vendendo os medicamentos na região, eu tomei cada coisa que é complicado dizer, hein? Muito... Complicado mesmo, né? Muito sem higiene mesmo. Na garapa e tudo. E você, por ser um representante, eu acho que você continua sendo um representante, né? Comercial, trabalha no ramo de medicamentos, é isso? Isso, agora recente eu saí. Você saiu agora. Isso, é. E nas suas andanças, como fala, né? Como falam, você observou que a garapa, para ser de qualidade, ela tem todo um processo de moer, né? Sim. E a limpeza da máquina também, né? Isso mesmo, Tamires. Tem vários fatores que influenciam para ter uma boa garapa, né? Isso se inicia com a terra, né? O plantio lá da muda, depois tem o corte, tem a limpeza, tem o armazenamento, né? São vários e vários fatores que tem. Tem a moenda também, que deixa uma garapa diferenciada assim como é a do celeiro, né? Várias pessoas, amigos, conhecidos, tem provado e tem visto que é diferente, né? Graças a Deus e ao trabalho bem feito, está sendo bem aceita. Muito mesmo. Eu vejo assim a garapa, é porque eu já tomei garapa uma vez, que ela era um verde escuro. E aqui eu observo que ela é amarelinha como se fosse um suco de laranja, um suco de lima, vamos falar assim. É, então, isso aí é um segredinho como todo um produto bom tem, né? Que não pode ser revelado, que além de não escurecer em meia hora, uma hora, um dia, você pode tomar ele por cinco dias, que ele vai estar o mesmo sabor, sem nenhum processo químico ou adicionado a algum tipo de química. Verdade. Esse litro grande de garapa que você trouxe é de dois litros ou um e meio? Dois litros. Dois litros. E o outro é um? Um litro. Um litro. Então, eu posso deixar na geladeira até por sete dias que eu vou ter uma garapa espetacular. Qualidade. Mesmo como se você tivesse tomado no... Como se você tivesse moído a cana na hora. Isso. Quando eu estive lá, o que eu observei também, na garapera, você tem um freezer, né? É isso? Sim. É um freezer. Ele já deixa a cana preparadinha, lavada ali. Ele não deixa ela fora da geladeira. Isso foi um item que eu achei, assim, espetacular. Ele limpa a cana, deixa bonitinha, cortadinha e pronta para moer. E para tirar esse suco maravilhoso e de qualidade. O suco da cana, eu posso pôr hortelã, eu posso misturar outra fruta ou não? Sim. Pode colocar o que você preferir. Maracujá, limão. É, limão, abacaxi, maracujá. Tem muita gente que coloca limão, né? É, o mais pedido que eu tenho percebido... É, 90% é limão. Será que é porque fica azedinho ou mata a sede mais fácil? Eu acho que é o gosto mesmo, o sabor, né? O sabor. O limão. Deixa mais azedinho, bem gostoso. Mas é uma delícia. Para casar com o açúcar, né? Se ela for doce, né? Porque, geralmente, as garapas por aí não são doces, né? Meu pai. Só que aquela que eu tomei, sua, ela é bem docinha. Ela é bem docinha e não coloca açúcar. É como ele falou. Planta a cana. Tem que ser uma muda de qualidade. Cuidar da cana, né? Também. Todo o cuidado da cana tem que ser com bastante atenção para que dê um bom resultado no suco. É isso mesmo. Agora, vamos sair um pouquinho da garapa e vamos para esses produtos maravilhosos. O queijo eu amei. Gente, esse queijo que está aqui, eu fui lá, eu comprei um queijinho assim. Igualzinho esse, tá? Eu não vou falar que é esse porque não é esse. É o irmão dele. Mas é um queijo tão leve, tão gostoso. Que maravilha de queijo. É, né? Eu fico salivando só de lembrar do queijo. É, o pessoal tem gostado muito também. Lá de Minas, né? Estamos tentando trabalhar com os produtos de qualidade, né? De origem. Para satisfazer os clientes, os amigos que apreciam esses produtos, né? Verdade. Agora, e esses doces? Esse mais escuro? É o que? É um doce de banana? É um doce de... É uma goiabada cascão. Goiabada cascão, gente. Isso, lá de Minas também, né? Pode... Com queijinho? É, abrindo ela ali, vendo que vai ter uns pedaços, uns mais durinhos de goiaba mesmo, tá? É mesmo. E não é doce igual um xarope dessa que a gente geralmente compra no mercado, não. Ela é um pouquinho menos açúcar, né? Porque esse daí tem adicionado açúcar, né? Então, ela é mais light um pouco. Então, essa aí não tem a mistura de açúcar. Agora, tem o doce de leite também, né? Que você trouxe. A rapadura. A rapadura. Nós temos aí o salame também, que é de lá? Isso, também lá de Minas. Nossa, bem embalado. Nossa, gente, que riqueza, né? E temos o mel. Também o mel. Isso aí é vindo ali de terra roxa. É 100% o mel mesmo, também não é... Ah, de terra roxa, então. Isso. E o café? O café também de Minas. É, o café mineiro? Isso, mineiro. Ixi. Ó, gente. Agora, você gosta de café? Eu gosto. Eu também sou muito cafezeira, gente. Café tem que ser café mesmo, duas vezes por dia, principalmente, porque eu desde pequenininha sou cafezeira, né? Então, a gente já tomava café cedo e a mãe acostumou, gente, só... Eu sou assim. De manhã, café com leite e à tarde, na hora do lanche, café com leite. Agora, fora de ar, um cafezinho puro vai. Muito bem, obrigado, né? Você toma com açúcar ou sem? Eu tomo com mel ou café? Uxi. Eu ainda vou no açúcar. Eu ainda vou no açúcar, no cafezinho. Não consigo tomar, gente, café pretinho. Sério mesmo, assim, purinho, sem açúcar. Não, tem que ter um pouquinho leve, somente para tirar o amargo, né? Aquele café melado. Eu não gosto. Eu não gosto de nada de excessos, nada. Então, agora, um cafezinho purinho, isso faz bem. Mas vamos voltar aqui, então. Você vende essas mesinhas também ou não? Com a... Montando a ideia da garapeira, aí eu tive que comprar essa mesinha, né? E daí, conversando e tendo contato com o fabricante, a gente acabou fazendo uma parceria, por ter qualidade e preço, e aqui na região não tem esse tipo de produto, né? Então, aí acabou casando ali a qualidade com o valor. E aí, hoje, tem vários modelos, né? Tem essa 70 por 70, tem a 70 por 20, tem a bistrô, tem a infantil, que é para alimentação, né? Aí tem ela no natural, tem ela no invernizado, tem ela nesse marrom claro, que é a mesinha, tem no preto, tem no marrom mais escuro. São muito bem trabalhadas, né? São bem acabadas, hein? Bem trabalhadas mesmo. Agora, o gostoso é isso, não ocupa muito espaço, né? Na hora de servir tudo, você abre a mesa, você abre a cadeira, mas depois também você fecha, daí é um cantinho e tudo tranquilo, né? Então, isso é o que tem mais chamada atenção e o pessoal aderido devido a isso, né? Porque hoje em dia, cada vez mais as casas, apartamentos estão menores, né? Então, aí, às vezes, você tem lá quatro, cinco pessoas, é a mesa que você usa no dia a dia. E se for chegar a visita, né? Então, aí as pessoas aderiram a essa nova maneira aí de móveis, né? Que você coloca num canto, coloca em outro, você se locomove, né? Você vai para um churrasco, você vai para um acampamento para pescar. Então, é inúmeras... Não, mas é verdade. Você lembrou muito bem para uma pescaria, as crianças em casa, a mãe convida as amigas para um café da tarde, daí as crianças todo o tempo, a mãe, mãe, então por que não ter mesinhas com as cadeiras e as crianças também ter o seu momento junto com as amiguinhas? Isso é gostoso. Então, eu recomendo. Eu vejo pelas minhas netas, né? As amigas chegam, elas gostam de ter o espaço delas. E as mulheres, o seu espaço. Para pôr a conversa em dia, né, Michel? Isso é importante. E lembrando também que tem umas mesinhas mais altas para duas pessoas. Não é isso, Michel? Isso, é. E as cadeiras são mais altas também para você tomar um drink e conversar com os seus amigos, os namorados. Então, tem mesa aí para todo jeito. Bem isso mesmo. Para todo tipo de pessoas, bate-papos, descontração. Uma mesa dessa aqui para quatro amigas. As mesas são muito bem feitas. Terminou o bate-papo, terminou o café. Então, vocês querem mais espaço? Desmonta tudo, coloca num cantinho e está tudo certo. Isso mesmo. Muito útil e fácil de... Exatamente. Útil e fácil de tê-las as mesas e cadeiras em casa. E como que as pessoas fazem para encontrar tudo isso, Michel? As cadeiras, as mesas, mesas quadradas, retangular, redondas, cadeiras pretinhas, cadeiras também, elas sem pintar no caso. Sim. Cru. Isso mesmo, é. Indo até a Garapeira Celeiro, que por enquanto com esse clima mais fresco, a gente está atendendo de quarta a domingo, das duas da tarde às sete e meia da noite. Aí lá vai estar exposta, tem várias mesas e cadeiras, tem um estoque mínimo também para quem quiser já chegar e gostar e levar. E vamos imaginar que o teu estoque termine. A pessoa que encomendar demora muito para ter a sua encomenda em casa? Não, é bem mais rápido que alguns tipos de encomenda de imóveis aí. É? Dez dias, doze dias. Está tudo prontinho. É. Já está em casa. Daí você entrega ou a pessoa pega em casa? Pega na Garapeira, no caso? É, as duas modalidades, né? A pessoa já vai lá. Aquilo que fica mais prático para vocês. Isso é. Carro, até cinco jogos leva no carro, então às vezes chega de outra cidade, tem vários clientes de outras cidades, né? Que acaba sabendo, um vai indicando o outro e vem, ah, eu vou levar um jogo. Não, eu vou levar três. E assim por diante. Eu, voltando um pouquinho aqui na nossa garapa, essas garrafinhas, você vende elas também? Isso mesmo. Mesmo caso das mesinhas. Eu fui atrás de uma embalagem diferenciada, né? Para ser compatível com o produto, né? E eu me encontrei aqui perto. Aí eu também, conversando com o pessoal da indústria, aí acabei fazendo essa parceria, né? E hoje eu entrego nas casas de embalagem aqui na região, né? Ah, você é um representante, então? Isso. Olha que bacana. Se tiver algum empresário de alguma casa de embalagem que tiver interesse em estar colocando aí, já tem várias aqui em Moarama, mas não são todas ainda, né? Provavelmente eu já devo ter visitado você que está vendo essa matéria, né? Mas é só entrar em contato que a gente... Então, vamos lá. Nove na frente, viu, pessoal? Isso. Oito, quatro, três, dois, dezoito, trinta e cinco. Lembrando que é de Moarama, Paraná, então aqui é o quatro, quatro. Quatro, quatro, nove na frente. Oito, quatro, três, dois, um, oito, três, cinco. Tá bom? E é só falar com o Michel Polidoro, então. E lembrando que lá vocês vão encontrar caldo de cana, água de coco, suco de laranja. Hum, nós vamos falar dos pastéis. Ai, me dá água na boca só de lembrar do pastel. Adoro pastel, amo. Salgados, né? E então vocês vão encontrar produtos da Feiro Caseiro, Caipira, Colonial, Minas Gerais e frutas e tal. Então, agora nós vamos ter que fazer um pedido. Nós precisamos... Nós vamos deixar um e-mail para contato, né, Michel? Isso. Porque você está precisando de um auxiliar, né? Isso. De uma ou de um auxiliar que seja bom nos salgadinhos. Isso, é principalmente pastel, né? Principalmente pastel. Então, tem que ter... Nós precisamos de uma mulher fera em saber fazer pastel. Vamos deixar um e-mail para que eles possam entrar em contato? Isso. Tem o telefone aí também, mas de preferência pelo e-mail, porque você também trabalha, não pode ficar atendendo o telefone o tempo todo, né? Esse telefone é zap? Também, isso. Então, esse telefone que nós passamos para vocês é o WhatsApp. Então, vocês podem deixar recadinho para ele, desta forma, porque como ele trabalha, ele não vai poder... Ele não vai ter tempo de ficar atendendo todas as ligações, né? Então, deixe recadinho pelo WhatsApp, esse número de telefone, e também tem o e-mail. Qual que é o teu e-mail? Isso, eu acho que fica mais fácil para a pessoa passar todos os dados, né? Pelo e-mail, através do currículo, né? E daí tem o nome, onde mora, a idade, a experiência, fica mais fácil. Aí, né, a gente vê qual que tem o perfil melhor, e daí entra em contato, aí passa lá, né, para não, de repente... Isso, qual que é teu e-mail? É, acumular ou aglomeração com esse... Ah, sim, aglomeração, nem pensar. É celeiro, contato celeiro... Contato celeiro... Mix, arroba gmail.com Tá. Então, vocês vão entrar em contato. Você vai entrar em contato? Não. Você vai passar o seu currículo, vai mandar o seu currículo pelo e-mail. De preferência, viu, gente? De preferência. Porque, como o tempo é bastante corrido, então, daí, a hora que ele fechar a garapeda, então, daí, ele vai ter o tempo de analisar um por um, e daí, entrar em contato com vocês. Não esqueça de colocar o seu número de telefone, ok? É bom colocar tudo, né? Onde mora, telefone, tudo bonitinho. E daí, o Michel entra em contato com você. É isso? Isso mesmo, Tamiris. Algo mais? Não, é isso mesmo. É deixar o convite aí, né? Para os amigos e clientes que estão nos assistindo aí, futuros clientes, que vá até lá, né? E confira, conheça, né? Pelo menos, a gente faz uma amizade, né? Bate-papo, que um dos motivos é esse. Ter um ambiente aconchegante, né? É um ambiente bem familiar, viu, gente? Pode ir lá bem tranquilo com as crianças, que é ótimo, excelente. Isso, é, dando um ênfase, assim, aos vendedores que eu fui durante esse tempo também, que não tinha um lugar, né? Principalmente numa cidade onde param bastante vendedores representantes, que é o Morama. Você não tinha um local, assim, com uma tomada, com banheiro, né? Com umas mesas, cadeiras, onde você chega e se sente à vontade. Então, esse tipo de pessoa, assim, também será muito bem-vindo, né? Porque eu sei bem o que eu já passei, né? Quanto que eu já precisei de uma tomada, né? Para recarregar um celular, um notebook, né? E não ter. E não ter. Então, é bem gratificante oferecer uma coisa que eu já precisei muito, né? É. Onde você foi e você observou as necessidades, né? De precisar e não ter. Hoje, na Garapeira Celeiro, você tem tudo isso. Então, você tem isso para oferecer para seus clientes. Isso mesmo. Enquanto conversa, deixa o celular carregando, né? Ou deixa o celular lá, vai ouvindo uma musiquinha bem gostosa, né? Tomando uma garapa, comendo um salgadinho. Café você não serve lá, você só vende. Por enquanto, não, mas... Futuramente, ele faz um café. Isso. Um café mineiro. É, tem um cafezinho lá de cortesia, né? Sim, o cafezinho. Para agradar os clientes e amigos. Verdade. Bom, se você quiser falar mais algo a respeito da nossa Garapeira Celeiro, fique à vontade, Michel. Não, eu queria agradecer o espaço aqui, a oportunidade, né? Você é uma pessoa muito bacana. Obrigada. Uma benção mesmo. E convidar todas as pessoas que estiverem nos vendo e nos ouvindo. Será um prazer recebê-los. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém. Nossa. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Amém. E, pessoal, pode fazer essa visita lá na Garapeira Celeiro. Olha, sem medo. E outra coisa, nós vamos deixar o endereço aí para vocês também? O endereço é bem fácil. Eu vou dar um ponto de referência para vocês, mas ele já vai passar o endereço para vocês todos de casa. Tem o Mercado Canção Novo e a Garapeira. Então, ficam um pertinho do outro, né? Então, é isso. Vamos deixar o endereço certinho? Isso mesmo, Tamiris. Avenida Anhanguera, 2652. Se você passar em frente à Prefeitura, em frente ao Centro Cultural, na próxima quadra. Bem fácil. Bem fácil mesmo de vocês encontrar. Que Jesus abençoe e até a próxima. Amém. Nós. Eu vou para o comercial. Eu volto já com vocês. E vamos acompanhar, então, a matéria que eu fiz do bolo de abóbora, que é uma delícia. Música 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 Tchau.